Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, ó, que vai ter a nossa live no dia 1º de maio, às 14h, tá todo mundo sabendo, né? Pois é, mas tem uma surpresa que vocês ainda não sabem. O negócio é o seguinte, gente, vocês que vão escolher a próxima música do DVD Química a ser lançada, tanto a música quanto o clipe. Mas, ó, pra saber, tem que curtir a live inteirinha com a gente, hein, porque só vai saber no final. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita pra se inscrever agora. Beijo!